Os funcionários dos correios de todo o país finalizaram a paralisação, mas o estado de greve, o indicativo de greve ainda continua. Houve um diálogo com o governo federal, alguns acordos foram concedidos à categoria e no dia 2 de outubro vai ocorrer uma grande assembleia para essa decisão, se voltam ao estado de greve ou não. Os atendimentos em todo o estado de Mato Grosso ocorrem normalmente nos correios de Nova Mutum, horários restritos foram específicos para atendimento e a partir de hoje atendem durante todo o expediente. Osana Menezes para o SBT Comunidade.